Queria tudo no meu tempo, mas Deus que decide tudo Se hoje eu tenho muito, eu batalhei, foi muita luta Não parasitei, corri atrás do meu futuro Deus que me deu tudo, não de graça, foi convicção e luta Eu fui atrás do que era meu, se não gostou Problema é se eu calei a boca da cizinha E da minha tia que dizia Esse menino é favelado, não vai ter um distão furado Não quis saber de escola, faculdade e o caralho Mas no fundo eu já sabia que eu ia vencer um dia Eu sou mais que abençoado, sou mais um talento raro Manda convocar as piranha, eu tô no jet, ela se assanha Em resenha de bandido, só quem já sofreu comigo Acelera a bugatica, safada de verdade Bota fogo na cannabis e começa a sacanagem A loura brigou comigo com papo de ciúminho Disse que tem vídeo meu, comendo só as amiguinha Gata não bate neurose, essa fita nó resolve Manda elas arrumar que eu vou buscar as três de Porsche Que eu vou buscar as três de Porsche Queria tudo no meu tempo, mas Deus que decide tudo Se hoje eu tenho muito, eu batalhei, foi muita luta Não parasitei, corri atrás do meu futuro Deus que me deu tudo, não de graça foi convicção e luta Eu fui atrás do que era meu, se não gostou O problema é se eu calei a boca das vizinhas E da minha tia que dizia Esse menino é favelado, não vai ter um distão furado Não quis saber de escola, faculdade e o caralho Mas no fim eu já sabia que eu ia vencer um dia Eu sou mais que abençoado, sou mais um talento raro Manda convocar as piranha, eu tô no jet, ela se assanha Em resenha de bandido, só quem já sofreu comigo Acelera a bugatica, safada de verdade Bota fogo na canapes que começa a sacanagem A loura brigou comigo com papo de ciúminho Disse que tem vídeo meu comendo suas amiguinha Gata não bate neurose, essa fita nó resolve Manda elas arrumar que eu vou buscar as três de Porsche Que eu vou buscar as três de Porsche Falei a boca das vizinhas E da minha tia que dizia Esse menino é favelado, não vai ter um distão furado Não quis saber de escola, faculdade e o caralho Mas no fim eu já sabia que eu ia vencer um dia Eu sou mais que abençoado, sou mais um talento raro Manda convocar as piranha, eu tô no jet, ela se assanha Em resenha de bandido, só quem já sofreu comigo Acelera a bugatica, safada de verdade Bota fogo na canapes que começa a sacanagem